Olá, Fabrício Venancio aqui, tudo bem? Tô gravando aqui esse vídeo, é um vídeo explicativo de um áudio que eu postei aqui no YouTube com uma reprogramação mental, né? Que tem ali no título a promessa de expulsar a pobreza da sua vida. Como é um título forte e pode parecer até mentiroso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra explicar detalhadamente qual que é a ideia desse áudio, o que que tá por trás disso, qual que é o princípio por trás disso e também algumas instruções de como que ele funciona. Se você já conhece aqui o meu trabalho, você sabe que os vídeos aqui não são de brincadeira e não são muito menos pra enganar ninguém, então você já sabe disso muito bem. Mas se você não conhece ainda, eu peço que você assista aqui esse vídeo e veja se realmente faz sentido o que eu vou falar aqui pra você. Porque, como eu tô dizendo, né? Ao ver lá esse vídeo de reprogramação, enfim, a gente vê tanta coisa pela internet e pode parecer uma coisa que não existe, mas eu quero explicar aqui pra você em detalhes qual que é o princípio por trás disso, tá certo? E a primeira coisa que eu preciso explicar aqui é o que que eu chamo de pobreza, né? Por que que eu falo, ah, vai espantar a pobreza? Normalmente, algumas pessoas veem as coisas assim, como pobreza e riqueza, né? Então, ah, esse áudio vai fazer eu ficar rico, Fabrício. A ideia definitivamente não é essa. Qualquer áudio, qualquer coisa que te fala, olha, isso vai fazer você ficar rico, eu te aconselho a desconfiar muito, a desconfiar muito mesmo. Porque existe uma grande diferença aí entre deixar de ser pobre e ser rico, tá? O que que é pobreza na minha concepção? Então, o que eu considero pobreza é ter dificuldade em suprir as necessidades básicas. Ter dificuldade em suprir as necessidades básicas. Isso é na minha concepção pobreza. Então, falando o que que seria a ideia, então, desse áudio, é fazer com que você deixe de ter dificuldade em suprir as necessidades básicas, tá? E o que que é necessidade básica? É alimentação, moradia, roupa, vestimenta, saúde, vamos dizer assim. Essas são as necessidades básicas, as coisas básicas da vida, tá certo? Então, pra esclarecer, a promessa do áudio é fazer você ficar rico, milionário? Definitivamente não. Isso, na minha visão, não existe, tá? Fórmulas mágicas, enfim. Agora, esse áudio é possível fazer com que eu deixe de ter dificuldade nessas necessidades básicas? Sim, sim. Eu vou te explicar agora o porquê disso. O princípio por trás disso que eu tô falando pra você é um princípio bíblico, né? É um princípio que tá na Bíblia e em diversos outros livros também antigos. Não só na Bíblia, mas como a Bíblia é o livro mais conhecido do mundo, com certeza. Vou mostrar essa passagem aqui pra você, pra você entender realmente o que que tá por trás disso que eu tô falando. Bom, essa passagem tá aí no livro de Mateus 6, do 25 e diante. E diz assim, olha, Portanto, eu lhes digo, Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem amazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que havemos de comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Repetindo essa parte, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Bom, meu amigo, minha amiga, o que essa passagem diz? Você pode acreditar nisso ou não, você pode aceitar isso ou não, aí fica a seu critério. Mas, para mim, aí deixa claro que existe um Deus, ou Universo, ou Vácuo Quântico, ou qualquer outro nome que você quiser chamar, cada pessoa chama de um nome. Mas, existe uma inteligência superior que supre as suas necessidades. Existe uma inteligência superior que supre as suas necessidades básicas. Ou, você acha que isso, essa passagem, isso que Jesus falou lá para as pessoas, era brincadeira? Era algo só para, ah, eles estavam ali ansiosos, para eles, Jesus pensou assim, ah, para eu não deixar eles, para eu deixar eles despreocupados, eu vou falar isso daqui. Não. Isso que ele falou, Edu, não se preocupar, de, né, já que até as aves tinham, por que que, isso não era brincadeira? Isso não era brincadeira. Existe, existe uma inteligência superior, Deus, que supre todas as necessidades básicas, tá? Isso, esse é o princípio por trás desse áudio que eu disponibilizei aqui. Mas aí, para muitas pessoas, quando você fala isso, vem a dúvida, né? Tá, Fabrício, mas então, por que que tanta gente passa fome? Por que tanta gente morre de fome? Por que que eu estou aqui sem conseguir suprir as minhas necessidades básicas? É uma pergunta que vem, é óbvio. E aí, é porque existem outros princípios também, né? E um outro princípio que tá, que vem realmente pra, junto com esse que eu comentei com você aqui agora, é, mostrar que isso realmente é verdade, é de que a consciência é a única realidade. A consciência é a única realidade. O que que isso quer dizer? É, isso nada mais é que uma forma bonita de dizer que aquilo que você acredita, ou seja, a consciência, aquilo que você está consciente, aquilo que você acredita, acontece. Então, por que que, é, boa parte das pessoas tem esse tipo de dificuldade? Porque elas não têm consciência disso que eu tô falando. Elas não acreditam do fundo do coração, às vezes sabem intelectualmente, né? Às vezes fala, às vezes na igreja fala, fala pra outras pessoas, mas a pessoa não sente isso, é da boca pra fora. Ela não sente que tem essa inteligência superior que supre todas as necessidades, tá? Ela não sente isso. Esse é o motivo. Se você acreditar que, ah, é possível você passar fome, que é possível você não ter necessidades básicas, se você acreditar nisso, isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque a sua, a sua fé, né, aquilo que você acredita, aquilo que você acredita, cria a sua realidade. Ah, Fabrício, então você quer dizer que se eu tiver um sentimento de que eu sempre vou ter as minhas necessidades atendidas, isso vai acontecer? Sim. Sim. É exatamente isso. E aí, depois de toda essa explicação, é por isso que eu criei esse áudio. Qual que é a intenção desse áudio? É exatamente fazer isso entrar na sua consciência mais facilmente, tá? Porque, como eu disse aqui, algumas pessoas até sabem disso intelectualmente, né? Ela sabe, ela confia muito em Deus. Só que na hora que vê, né, as contas chegando, né, o, vamos dizer, a dispensa vazia, essa, isso muitas vezes é maior, né? Esse sentimento da escassez é maior do que a confiança que a pessoa tem. Então, o objetivo desse áudio é inserir, colocar na sua mente que isso é realidade. E se você tiver isso na sua mente, eu te garanto, eu te garanto, e olha só, você pode ver algumas promessas por aí, mas dificilmente as pessoas mostram a cara. Eu acho que até o fato de eu estar aqui mesmo falando isso pra você, seria meio desconfortável, né, eu falar isso assim sem ter certeza. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Então, se você tiver isso na sua consciência de que as suas necessidades sempre serão atendidas, isso vai acontecer, tá? A ideia desse áudio é facilitar esse processo. Esse áudio, ele contém diversas frases ali, mas a principal delas é Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Essa é a mensagem principal desse áudio. E ela é feita tanto de forma audível ali, pra você saber o que tá sendo falado, e também de forma subliminar, né, junto com outras mensagens ali, pra que a sua mente não impeça essa informação, essa afirmação de entrar, tá? E essa frase também não foi algo que eu inventei, ou que saiu da minha cabeça, né? Foi algo que eu extraí, eu dei uma mudada nela um pouquinho, mas foi algo que eu extraí de um livro, né? O livro do Joseph Murphy, que é autor do livro O Poder do Subconsciente. Esse livro se chama Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. Eu vou mostrar pra você também o trecho do livro, por que que eu retirei isso. É um trecho lá que ele explica por que que isso funciona, tá? Olha só. Bom, o trecho do livro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, que diz isso, é o seguinte, olha ali, o título, né, o subtítulo é A Riqueza Interior. E diz assim, Uma mulher que todas as manhãs ouve o meu programa de rádio, escreveu me dizendo, Minhas contas estão se amontoando, estou desempregada, tenho três filhos e estou sem dinheiro. O que devo fazer? Sugeri-lhe que se relaxasse e condensasse a ideia de suas necessidades em uma pequena frase, Deus supra agora todas as minhas necessidades. O significado dessas palavras pra ela representava a realização de todos os seus desejos, tais como o pagamento das contas, um novo emprego, um lar, um marido, alimentos e roupas para as crianças e uma boa quantia em dinheiro. Ela repetiu essa frase inúmeras vezes, como se fosse uma canção de ninar crianças, afirmando a cada vez, Deus supra agora todas as minhas necessidades. Um sentimento de calor e paz espraiou-se sobre ela até atingir o ponto da convicção, fazendo-a sentir a realidade disto. Essa mulher, pouco mais tarde, obtinha resultados surpreendentes. Sua irmã, que não a via há 15 anos, veio da Austrália visitá-la e deu-lhe 5 mil dólares em dinheiro, além de outros presentes. Ela tornou-se, em seguida, secretária de um médico, casando-se com ele em menos de um mês. É agora uma mulher extremamente feliz. Os caminhos de Deus fogem, na verdade, à nossa compreensão. Essa mulher encontrou realmente o mundo de riqueza existente em si mesma. Bom, termina aqui agora, então, a explicação do áudio, de como que ele funciona, de porquê que funciona. É preciso toda essa explicação, obviamente, porque se só soltar o áudio ali e tal, fica as dúvidas. Se você não tiver entendido, volta aqui o vídeo para você ver exatamente a explicação de novo. Se você entendeu e não concorda, tudo bem, fica a seu critério também, tá certo? Agora, as instruções, né? Como que você usa esses áudios, esse áudio, efetivamente? A minha sugestão é que você obrigatoriamente, obrigatoriamente use ele pelo menos duas vezes por dia. Uma, antes de dormir, logo, quando você estiver na cama, antes de dormir. E outra, logo depois de acordar. Por quê? Porque esses são os momentos em que a sua mente está mais suscetível a esse tipo de sugestão, tá? Tem toda uma explicação aí, mas aí já não... Se fosse explicar tudo aqui, ficaria longo demais. Antes de dormir e logo após acordar. Esses são os melhores horários, tá? E já, antes que eu me esqueça, deixa eu explicar uma coisa. Tem algumas pessoas, eu... É o meu trabalho, né? Criar reprogramações mentais e tal. E algumas pessoas já adquiriram algumas reprogramações que eu fiz. As reprogramações, se você é uma dessas pessoas, né? Se você adquiriu uma delas, todas elas, todas elas têm essa afirmação que está nesse áudio, tá? Então, se você já utiliza outras reprogramações, não precisa usar esse. Porque essa informação desse áudio já está aí no que você adquiriu, tá certo? Voltando aqui sobre a explicação de como usar. Ah, Fabrício, eu posso ouvir durante o dia? Tem algum problema? Óbvio que não. Óbvio que não tem problema. Você pode ouvir quantas vezes você quiser. Talvez, né? Naqueles momentos que está... Por exemplo, as contas chegando e bateu uma ansiedade ali. Você ouvir, você vai perceber que vai te relaxar, vai te tranquilizar bastante. Então, pode ouvir quanto quiser. Mas, assim... Praticamente obrigatório é antes de dormir e após acordar. Agora, uma outra dúvida extremamente comum com relação a isso é tempo. Tempo. Quanto tempo, Fabrício? Essa é a pergunta talvez que eu mais ouço. Quanto tempo que leva para dar resultado? Quanto tempo? Quanto tempo? A ansiedade no resultado é muito grande. E olha só. Quanto mais ansiedade, mais isso dificulta o resultado, tá? É impossível eu te falar precisamente quanto tempo. É impossível. É impossível. A mente é algo diferente. O que eu posso te dizer com certeza é... Logo que você começar a usar, você já vai começar a sentir uma diferença. Uma confiança brotando dentro de você. Com certeza. Agora, pode ser que você precise ouvir por 30 dias. Ou por 60 dias. Ou por 90 dias. Mas eu te pergunto, na verdade, o seguinte, meu amigo. Quanto tempo você acha que valeria a pena você ouvir para ter esse resultado? Se você tivesse, por exemplo, que ouvir por 6 meses direto. Até que aquilo fixe realmente a sua mente. Estaria ruim? Há quanto tempo? Há quantos anos talvez você vem de uma situação complicadíssima? Imagina se fosse necessário. Dificilmente é necessário 6 meses. Mas vamos supor que fosse. Você estaria disposto a isso? Ou disposta a isso? Aí a sua resposta a essa pergunta já diz realmente o quão você quer o resultado. Então, a minha sugestão é esqueça o tempo. Faça isso aí. Exatamente como eu estou te falando todos os dias. E o que vai acontecer, Fabrício? O que vai acontecer? Pode ser que você venha a ver alguns milagres acontecendo? Pode ser. Pode ser que sim. Coisas que estavam ali bloqueadas, desbloquearem. Pode acontecer. Mas o que eu garanto para você é uma mudança de sentimento. Eu acredito. E se você acompanha o canal, você sabe que o princípio de tudo que eu converso é que o sentimento cria a realidade. Existem N evidências disso. O sentimento que você emana cria a sua realidade. Então, eu garanto para você ter uma mudança de sentimento com relação a isso. Ou seja, ah, Fabrício, eu estou aqui cheio de dívida. Você vai inicialmente continuar com a dívida, mas conseguir ter um sentimento de tranquilidade, de que isso vai se resolver. E tendo esse sentimento, de alguma forma aí, das infinitas possibilidades, vai acontecer alguma forma para que a situação externa se resolva. Tá certo? Bom, agora eu quero fazer aqui dois pedidos para você. E o primeiro pedido é para você deixar um comentário aqui, falando o que você achou disso, se fez sentido para você ou se não. Deixe um comentário agora. Agora que você está assistindo aqui o vídeo, se você gostou disso, se fez sentido para você, deixe um comentário aqui. E deixe também um comentário quando você tiver os resultados. Porque eu garanto que você vai ter o resultado externo, mas inicialmente o resultado interno, questão de sentimento. Coloca ou aqui ou nesse vídeo onde está lá o áudio, coloca lá por favor um comentário. Por quê? Porque as pessoas, é muito comum a gente já assistir um vídeo e ver os comentários, né? E quando as pessoas veem depoimentos de que realmente funciona, isso incentiva as pessoas realmente a ouvir. Porque às vezes pode parecer que é balela, enfim. Então, deixe um comentário aqui falando o que você achou agora. E quando você sentir resultado ouvindo o áudio, deixe aqui também, por favor, o seu depoimento falando como que ele pôde te ajudar. Tá certo? E o segundo pedido é para você compartilhar isso. Compartilhe, nem que seja com uma pessoa, sabe? Eu não sei se você está percebendo, se você está encarando assim, mas eu, sinceramente, ao fazer, encaro o que é um bem enorme. Está compartilhando isso. Eu, sinceramente, tenho esse tipo de sentimento. E você pode espalhar isso, contribuir com outras pessoas dessa forma também. Quantas pessoas, talvez, você conheça que precise disso. Mesmo que a pessoa não... Ah, mas a pessoa, Fabrício, ela é descrente, ela não vai... Enfim, mostre aí a pessoa, ela toma a decisão dela. Se ela vai usar ou não, se vai fazer sentido ou não. Mas eu acredito que compartilhar isso é fazer o bem. E é óbvio, quando a gente faz o bem, mais bem volta para nós também. Tá certo? Bom, era isso. Como eu disse aqui, deixe um comentário aqui falando o que você achou desse vídeo. E se fez sentido, se você gostou, dá um like aqui também. Tá certo? É isso. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.